Olá, meus amores! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula, nós vamos relembrar algumas coisinhas que nós vimos semana passada. Isso mesmo! Nós vamos brincar com o nosso corpo, a lateralidade, frente e trás. Vamos brincar, então? Meus amores, como vocês podem ver, Tia Carol fez um quadrado no meio da sala. Vocês podem usar também a marcação do piso de vocês. Nós vamos começar a nossa brincadeira sempre dentro do quadrado, ok? A nossa brincadeira vai ser do mestre mandou. Tudo que a Tia Carol fizer, vocês farão depois, ok? Nós vamos começar assim. Se eu der um pulinho pra frente e voltar, você aí de casa vai dar um pulinho pra frente e voltar também, ok? Então, vamos começar a nossa brincadeira. Meus amores, a primeira fase da nossa brincadeira, a Tia Carol vai falar os movimentos que vocês irão fazer. Dentro do nosso quadrado, vai ser o centro. Aí, a Tia Carol vai falar frente e centro, ok? Então, vamos lá, meus amores. A Tia Carol vai falar e fazer e logo depois vocês também irão fazer aí de casa. Vamos começar, hein? Frente, centro. Fizeram? Direita, centro. Fizeram? Esquerda, centro. Frente, centro. Direita, centro. Atrás, centro. Tá fácil, galerinha? Então, vamos passar para a fase 2. Meus amores, na fase 2, a Tia Carol não vai falar o nome dos lugares que vocês irão. Tia Carol vai fazer e vocês logo após vão fazer também, ok? Vamos começar, hein? E aí, galerinha? Conseguiram fazer? Nós vamos passar para a fase 3. Meus amores, agora, na fase 3, a Tia Carol vai combinar dois movimentos. Para depois vocês fazerem também aí de casa, ok? Vamos começar. Fizeram aí de casa? Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Todo mundo fazendo, hein, galera? E aí, meus amores? Gostaram de brincar com a Tia Carol? Fizeram os mesmos movimentos que a Tia Carol fez? Espero que sim. Na próxima aula a gente se vê de novo para brincar bastante. Um beijão!